Porque olha só essa situação, gente, após ver uma capivara morta enquanto fazia caminhada na avenida Raul Lopes, a designer de moda Aline Souto pediu mais atenção e conscientização das pessoas e dos motoristas que passam pela avenida. O local é cheio desses animais. Acompanhe na reportagem. Era por volta de 6 horas da manhã de hoje, quando Aline fazia caminhada na Raul Lopes e avistou o animal morto. Ó, são 6 e 10 da manhã, eu corro aqui segunda, quarta e sexta. E hoje de madrugada, que a gente corre bem cedinho, tipo 5 horas da manhã, olha, mataram o animal porque é correndo, correndo aqui. A designer de moda diz que é grande o número de animais silvestres que habitam a mata celiaque Margeia, o rio Poti. Frequentemente, eles são vistos passeando pelo calçadão e até cruzando a avenida. É muito comum a gente ver famílias de capivaras, filhotinho, iguana, macaco. Então, pela manhã, você vir andar num local como esse, é você estar em contato com a natureza. Então, se a gente não tem essa preservação com a natureza, como é que a gente vai manter futuramente? Com o homem invadindo de forma acelerada áreas verdes em um processo de urbanização, é preciso cada vez mais termos consciência ambiental. Aline, que é sensível à causa, aponta possíveis saídas para o caso da Raul Lopes. Eu acho que, primeiramente, sensores, na extensão inteira, não só numa parte da Raul Lopes e na Marechal, mas nela inteira, saindo da UF, atravessando até o Alferraz, dando a volta pela Marechal inteira, contornando tudo, para que as pessoas reduzam. E fora isso, é a educação mesmo. É uma educação de chegar para as crianças, na escola fundamental, falar da importância dos animais que vivem no local, que, na verdade, somos nós que estamos entrando no ambiente deles.